Caros telespectadores e leitores, vou partilhar convosco hoje, com a alegria habitual, mais alguns livros e leituras que sugiro que estejam próximo de vós, da diversidade dos vossos interesses e da vossa relação com os livros, porque cada uma destas leituras acrescenta sempre alguma coisa fundamental ao nosso cotidiano e ao nosso olhar sobre a vida e sobre o mundo. Começo por dois livros que falam de grandes crimes e de grandes criminosos que marcaram a nossa vida cotidiana, sobretudo através da cobertura mediática. Começo por Matadores, de um homem conhecido da televisão, Hernani Carvalho, um jornalista com uma longa carreira feita, que escreveu Matadores como matam os portugueses no século XXI, um livro que traz ao nosso convívio e contacto as histórias trágicas, profundas, inquietantes e merecedoras do aprofundamento nesta leitura rigorosa, por quem estuda estes fenómenos, e é o caso dele, que o fez também na Universidade. Ficamos a saber mais sobre a forma como matam os portugueses no século XXI, porque matam e como matam. Sobre o mesmo tema escreveu outra figura, também conhecida de espaço mediático, já foi, aliás, deputada do Bloco de Esquerda, fez a sua carreira académica, que continua a exercer, e é uma pessoa da comunicação, e escreveu com a chancela da oficina do livro, Psicopatas Portugueses, 13 Histórias Reais de Morte, Proversão e Horror, Joana Amaral Dias, oficina do livro, para não perder, dois livros que se completam e complementam, e que nos falam de grandes assassinatos, grandes mortes, mortes com sofrimento e tragédia individual e familiar e coletiva, livros para ler e pensar, para se saber que por trás do bem com que sonhamos, há sempre um mal que destrói, que perverte e degrada. Tudo isso está bem relatado nestes livros, alguns deles podem dar origem a ficções autónomas, porque muitas destas histórias merecem ser contadas autonomamente como narrativas em livros próprios. Um outro livro cuja leitura vos recomendo, porque é um livro que se lê com entusiasmo, curiosidade e gosto, é um livro de José António Rodrigues Pereira, chama-se Homens do Mar, é uma edição das Férias dos Livros, é um livro que nos fala de navegadores que vão desde Diogo Cão, Afonso de Albuquerque e outros, que marcaram a grande história da expansão marítima portuguesa pelos mares e oceanos que eles iam descobrindo, e com os mares e oceanos foram descobridos outras terras, outros povos, outras culturas e civilizações, um livro que vale a pena ter e ler, porque nos mostra quem foram estes homens, até à época contemporânea, até ao século XX, quem foram, o que fizeram, porque fizeram e porque navegaram, confirmando esta tendência antiga e sólida e consistente na nossa memória, que é a ideia de que, confinados aqui a esta periferia continental, entre a Grande Espanha e o mar, nós tivemos uma rota de saída, que foi o mar e a descoberta e a aventura da descoberta e da navegação. Um livro em que se aprende e que nos faz navegar por estes mares desconhecidos e profundos, que ainda hoje, integrados na visão global do mundo, explicam muita coisa do que somos, do que queremos e fazemos. Último destaque, vai para uma escritora que está sempre presente nos nossos interesses, é uma grande referência da poesia portuguesa do século XX e do século XXI, Maria Teresa Horta, premiada, reconhecida, aplaudida, muito justamente, aliás, premiada e aplaudida também pela sociedade portuguesa de autores, que publica Eu Sou a Minha Poesia, uma bela antologia pessoal, que nos põe em contato com o rico e diversificado universo poético desta autora, que continua ativa na sua criatividade e na sua capacidade de fazer da poesia um olhar iluminado e iluminador sobre este mundo que é o nosso e que é sempre construído também com as palavras e com as emoções que existindo nas palavras transformam o nosso mundo. A não perder, atologia pessoal, Eu Sou a Minha Poesia.